Então vamos fazer o seguinte? Vamos. Você vai pegar um copo de pinga agora, colocar em cima do seu rádio, mas por favor, não pode ser misturada, não pode ter groselha não, não pode ser bombeirinho. Tem que ser a pura. Tem que ser pura. Você vai repetir comigo primeiro essa frase. O isopor é meu pastor e a cerveja não me faltará. Vamos dar a mão agora aqui, gente? Vamos lá, aperta aqui. Cerveja gelada que estás no bar aguardando a sexta-feira chegar. Venha a nós o copo cheio. Seja feita a nossa farra, assim na sexta como no sábado. O menorso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas bebedeiras assim como nós perdoamos a quem não tenha bebido. E não nos deixei cair no refrigerante e livrai-nos da água. Amém. Doinha e fritas que aí misturado na pirinha vai lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL